Oi gente linda olha só o dia de limpeza né quer dizer todo dia de limpeza e olha só o meu álcool dá para ver aí ó deixa eu pôr aqui não aqui aqui melhor é dá para ver tá aqui ó tá aqui nessa marquinha já tá acabando esse álcool que eu deixei na porta é para usar nas mãos sabe vamos usar nas mãos é porque para usar na casa vai muito álcool e agora né não acha álcool quando acha tá caro aí gente eu tô fazendo uma receitinha que na verdade é caseira mas pera um pouquinho deixa eu arrumar a câmera aqui é isso para a gente começar então essa ui essa receitinha é caseira mas eu peguei é de uma matéria na verdade do brasil né então eu vou por aqui o nome do mé do doutor que ele que indicou falou que é eficaz né para você desinfetar superfícies é para prevenir né contra o coronavírus é eficaz ele falou então como também é fácil e barato eu faço aqui em casa para usar para limpeza assim né né porque é para mesmo superfícies móveis e maçanetas né que a gente tem sempre que tá é desinfetando e tal para poder gente economizar o álcool aí eu queria saber de vocês como que vocês estão fazendo vocês só usam álcool assim só no álcool mesmo para desinfetar só confia no álcool para desinfetar para a prevenção do coronavírus ou vocês também usa outro tipo de produto se vocês usam outro tipo de produtos deixa aqui no comentário que eu também quero saber tá bom e gente eu vou passar a receitinha para vocês se vocês quiserem porque eu acho que é bom e econômico também mas primeiro eu vou fazer meu soja em casa rapidinho vou fazer meu soja em casa que aí eu posso começar um pouquinho com vocês e assim que eu terminar o soja né eu vou dar uma resumida é claro né e aí eu passo a receita para vocês que é muito fácil aí você não vai faltar produto para desinfetar tudo aí na sua casa tá bom então vamos para casa vamos lá gente então vamos para o soja e para você que está chegando aqui agora seja muito bem-vindo meu nome é Cris e é seu canal e que mais show se você não está inscrito se inscreva no canal e ative o sininho para notificações e se você já gostou desse vídeo deixa o seu like que é muito importante para o canal e se você gostar desse vídeo deixou o seu like compartilha com seus amigos e convida eles para se inscrever no canal também tá bom então vamos lá que a gente tem soja para fazer e eu vou passar a receitinha para você vamos e que mais show oi gente e se você já ouviu falar oi vou ficar aqui e se você já ouviu falar que no Japão quase não se usa vassoura isso é verdade eu até estranhei no começo porque eu só consegui fazer as coisas com a vassoura gente aí eu acostumei né eu sei que no Brasil usa esperador também mas eu acredito que a maioria ainda usa bastante a vassoura eu gosto de usar vassoura gente mas enfim aqui no Japão como a gente sempre tem esse costume de tirar o sapato para entrar é muito prático só o o aspirador então esse é meu aspirador né ele é levinho assim então aí é esse aqui que eu uso né gente eu por aqui aí aí ó depois esse rodo enorme aqui né esse rodinho que peraí eu uso esse paninho vou pôr né o paninho que você vê aqui ó ele tem quatro quatro orifícios para encaixar eu vou mostrar como que eu encaixo e eu uso esse aqui ó para eu uso esse aqui ó e eu uso esse aqui ó que já vem com um brilhinho né do chão deixa eu mostrar para vocês como que eu faço né para colocar mas tem desses paninhos sem sem a serinha né mas é que o meu para hoje acabou o que é só para desinfetar né e eu gosto ele é muito prático só que eu acho que ele é fraco para poder dar o brilho que você espera né caramba já fiz deixa eu fazer aqui deixa eu desfazer e fazer de novo deixa eu fazer e desfazer né então aí ó tá vendo aqui eu encaixo assim ó assim né aqui também né encaixo aqui ó ele fica presinho né e aí depois a gente passa no chão entendeu ele é levinho assim só que assim né não é como aquele plano mesmo assim né mas eu acostumei também então bora lá limpar aete eu te mostrar uma coisa eu gosto de usar gente esse aqui porque eu acho que esse aqui dá brilho aí fica bonito chão fica bem brilhoso vamos lá gente ó gente o meu fogão é aquele fogãozinho básico sabe acho que a maioria do pessoal conhece hoje em dia os brasileiros tem uma casona bonita né por enquanto eu tô com isso aqui mesmo essa coisinha assim bem bem né agora tem que limpar aqui embaixo é bem apertadinha gente as passinhas no meu fogão tá um cardume eu vou deixar um pouco de molho isso aqui com isso aqui né eu eu gosto de usar isso e vocês vocês vão se tá limpar o que for bom é a mão a moleca né gente eu gosto de deixar assim e outros aí aí depois eu venho lavar aí gente ó minha cama tá pelada troquei e tirei pra lavar bora lá vou encerar o chão bom bom gente aqui meu banheiro eu já tirei tudo as coisas de dentro né aí eu uso esse aqui camiquíri que eu acho que todo mundo conhece na verdade eu não sei pessoal usa outra coisa mas eu uso esse eu vou passando assim ó aí eu deixo por uns 10 minutos mais ou menos sabe assim e depois eu venho lavar entendeu eu venho lavar eles nossa tá com água gente é porque assim aqui o banheiro do japão nem sempre pessoal assim lava de tacar você não sei lá não sei mas eu lavo do meu jeito mesmo e esse produto muito bom eu tira tudo depois eu venho passo água e limpo meu banheiro bem pequenininho não tem muita coisa né a dispensa ali e aí gente se vocês repararam deixa eu fechar aqui ó depois eu vou lavar tudo o meu banheiro ele é simples ó ele é um vaso como um vaso sanitário comum como o do brasil né igual do brasil mesmo tem uma tomada ali que é caso que queira colocar o vaso sanitário high tech né que é de alta tecnologia muito muito comum mesmo aqui em qualquer casa em qualquer apartamento tem mas nós fomos escolher esse apartamento esse apartamento na verdade é pequeno mas ele é assim perfeito para nós nessa duas pessoas e ele é novinho ele é bem localizado assim para o nosso trabalho né nossa fábrica onde nós vamos então é eu disse para quem que não era problema para mim ter esse vaso comum que lá no brasil é muito comum assim né ele também não viu problema nisso e também como tem a tomada se a gente quiser é só comprar o assento né high tech e colocar ali mas por enquanto nosso banheiro é comum como o do brasil e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau.